Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. Duas informações importantes neste vídeo. Enzo Monteiro subiu, Santos define lista de 35 jogadores para a Série B. E William Bigode está fora do Campeonato Paulista após virar problema no Santos. Vamos saber detalhes dessas duas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois Enzo Monteiro subiu para os profissionais. E com ele o Santos divulgou aí a lista de 35 jogadores para a Série B. Vamos saber a relação dos jogadores neste vídeo. Em entrevista na última quinta-feira ao programa Baixada Esporte da TV Santa Cecília, o técnico Fábio Carilli admitiu novidades na lista dos Santos para a reta final do Campeonato Paulista. E também já antevendo aí a Série B. Os meninos da Vila terão espaço no elenco de 2024. Por exemplo, o lateral JP Sherman, os zagueiros Diego Borges, o Samuel também que é zagueiro e o meia Rian já contaram na relação do estadual. Outros dois vão ficar à disposição de Carilli até para depois do estadual. Pensando já na competição mais importante da temporada que é a Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Miguelito e o atacante Enzo Monteiro. Isso mesmo, goleador das categorias de base. Enzo Monteiro vai ter oportunidades com o Fábio Carilli, ambos bolivianos, e que disputaram a Copinha 2024 pelo Peixe. Miguelito, JP Sherman, Diego Rian e o Enzo também subiram. Mas o Enzo fez exames e está numa diferença muscular muito grande. Pelas informações que eu tenho, o Miguelito está numa condição melhor para trabalhar comigo o quanto antes, explicou Carilli. Quem também deve aparecer na relação para a Série B é o atacante Bruno Marques, após retornar de empréstimo do Marítimo de Portugal. Segundo o setorista Bruno Lima, do portal Trivela, ele estará na relação final do Paulista. Para a estreia da Série B, o Peixe terá a presença do goleiro Gabriel Brazão e do lateral direito Rodrigo Ferreira, recém-contratado pelo Peixão. Vale reforçar que o presidente Marcelo Teixeira pode ainda contratar na janela doméstica entre 1º e 19 de abril jogadores que disputaram aí os estaduais. O lateral direito se apresentará no CT Rei Pelé logo após a participação do Mirassol no Campeonato Paulista. O Leão será rival do Santos na disputa da Série B e encontrará Carilli em mais duas ocasiões. O setorista Bruno Lima trouxe a lista de jogadores dentro dos planos da Comissão Técnica para a fase final do estadual e apuramos quem vai adentrar na relação, contabilizando também quem deixa o grupo. Vamos conferir então a lista para você. Lista recheada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Goleiros João Paulo, Diógenes, Gabriel Brazão e Rodrigo Falcão. Laterais Aderlan, Rainer, Rodrigo Ferreira, Felipe Jonathan, Keivison, Souza e JP Sherman. Zagueiros Joaquim, Gil, Jair, Messias, Samuel e Diego Borges. Meio campista João Schmidt, Diego Pituca, Tomás Rincon, Cazares, Juliano, Nonato, Miguelito e Rian. Atacantes Guilherme, Marcelinho, Wesley Patati, William Bigode, Otero, Pedrinho, Julio Furque, Morelos, Enzo Monteiro e Bruno Marquez. Ainda no radar do Peixe constam o meia Danielzinho do Mirassol, os atacantes Dereck do Guarani, Vargas do Atlético Mineiro, Dela Torre do Mirassol e Gé da Ponte Preta. Esses nomes são permitidos para a janela de abril. Na reformulação drástica do elenco para 2024, o presidente Marcelo Teixeira descartou mais de 20 atletas do plantel. Nomes como Lucas Lima, Gianluca, Soteldo, Dodi e Mendoza entram na conta e não são mais jogadores do Santos. Por outro lado, foram 15 reforços trazidos por Alexandre Galos até o momento. São eles Gabriel Brasão, Aderlan, Rainer, Jorge, que foi devolvido ao Palmeiras, Rodrigo Ferreira, Gil, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano, Otero, Casares, Bigode, Guilherme, Marcelinho e Pedrinho. E o Santos se prepara para o seu último compromisso na fase de grupos do Campeonato Paulista, quando encara a Inter de Limeira na Vila Belmiro, já classificado para a próxima fase, as quartas de final da competição. Mas entrará em campo já ciente de um problema sério de última hora. Isso porque William Bigode está fora do Paulistão 2024. Após apontar dores musculares durante a atividade realizada no CT Rei Pelé, o camisa 9 foi rapidamente submetido a exame e detectou lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O tempo de afastamento para a recuperação ultrapassa o período das fases finais do Paulistão e o técnico Fábio Carilli perde uma de suas peças-chave do elenco. Porém, é praticamente certo que o jogador estará à disposição para o início da jornada alvinegra do Peixe na Série B, que começa contra o Paysandu, como aponta a tabela divulgada pela CBF. E o que aconteceu com William Bigode? Pois a informação da lesão de William foi detalhada pelo portal Globo Esporte, que detalhou o lance que causou o problema. Segundo o portal, o atacante travou o pé enquanto realizava um treino de finalização. O Peixe não pode mais escrever jogadores para suprir a ausência de última hora na fase final, porém há uma brecha que concede possibilidade de trocar um atleta lesionado inscrito por outro. Para tanto, o clube não perdeu tempo e endereçou o laudo para a Federação Paulista de Futebol e foi autorizado a inserir Gabriel Brazão na disputa. O problema de Bigode acabou beneficiando um outro setor da equipe. Brazão foi anunciado, porém, como Santos estava punido pelo transferban, perdeu o período de inscrições para o Campeonato Paulista. Desta forma, Brazão passa a ser o reserva de João Paulo nas próximas partidas da competição. Então é as informações do Peixão aqui no canal. Roberto Kodama, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixão. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre os santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal.